É o seguinte, eu quero falar pra você antes de tudo sobre a Smile One A Smile One, pra quem não sabe, é um site onde você pode comprar diamantes por um preço muito mais barato E é claro que eles entregam muito mais rápido e de uma forma completamente segura Lembrando que você pode pagar por boleto, cartão de crédito, enfim, várias formas que você preferir, tá bom galera? E olha só, antes de tudo, deixa eu clicar aqui rapidão, mostrar pra vocês Que eles tem aqui o Free Fire e você, toda vez que você compra, você ganha 10% de bônus galera Exatamente pessoal, olha só que bacana Se você comprar aqui 10 mil diamantes, você vai ganhar mais mil de graça, tá bom? E é claro, assim por diante, tá? Se você comprou 5 reais, comprou 140 diamantes, vai ganhar 14 Comprou 285, 29 E assim por diante, tá bom? Você vai sempre ganhar diamante de bônus Diferente do Free Fire que você comprou uma vez e acabou o bônus Então cliquem aí no primeiro link da descrição pra vocês garantirem aí já os seus diamantes de um preço muito mais barato Dá uma olhadinha, só clica aí pra garantir, pra você dar uma olhada, pra ver como é que funciona E aí você vai ver que vale muito a pena, tá bom galera? E olha só, 10% de bônus, então você tá sempre ganhando bônus e tudo mais Ó, pagamento com a moeda da Smile, com pagamento por cartão, boleto, depósito bancário E é claro, pagamento na lotérica A galera já me perguntou, inclusive, e galera, o boleto demora 1 a 2 dias úteis Pra confirmar lá no banco, tá? Então, se demorar mais de um dia, não se preocupa, tá? É, só que se você comprar por cartão, ele vai na hora, porque o cartão, enfim, é muito mais prático E é claro, o boleto, se você não tiver cartão de crédito, você pode comprar, não tem problema nenhum E é isso aí, tá bom? Vamos agora pro vídeo que ele tá bem legal, galera, bora lá É isso mesmo, pessoal, olha só, os códigos da incubadora Tokusatsu, galera É assim que fala, nunca sei como é que fala, é a nova incubadora, caso você ainda não saiba Você tá na lua, morando na lua Porque, mano, aqui ela já saiu, olha só que bacana Esquadrão Tokusatsu E pra quem não sabe, essa incubadora já tá tendo código para as suas skins principais, galera E você pode pegar, eu deixei no comentário fixado aí pra você clicar agora Clica e garante, tá bom? Porque é muito, tem que ser muito rápido Às vezes a galera já pega, então toda hora assim que tiver, sempre eu vou tá atualizando o código pra vocês E aí vocês podem pegar o guerreiro saúva e guerreira saúva de graça Os besouros, né, galera? Muito, mas muito legal, galera Olha só essas skins, muito top E aí você vai poder ter, é aleatório, tá bom, galera? Não tem como escolher Mas você vai pegar uma dessas duas aqui, de forma aleatória E completamente de graça no comentário fixado Bom, e não se esquece de uma coisa também, olha só, galera Na descrição tem a Smile One Clica aí pra me dar uma ajuda já, galera Eu preciso dessa força de vocês Clica aí e garante, tá bom? E não se esquece de outra coisa, pessoal Na descrição também deixei link do código, olha só, vários É, tem do Dino, tem de diamante Inclusive quem proporcionou tem 500 e 1000 diamantes pra vocês Quem proporcionou foi a Smile One Então clica lá, dá uma força lá no site dos caras Que é muito bacana, tá bom, galera? Enfim, não se esqueçam também, é claro Se você quiser comprar o diamante, você pode ir lá comprar E gastar aqui com a incubadora nova também, beleza? E olha só, tá muito insana Você pode pegar, olha só, os seguintes skins O Guerreiro Vespa, beleza? Guerreiro Besouro e Guerreira Besouro E aí por último que é o Saúva E Saúva também, né? Enfim, caras, muito top Uma coisa antes também Ó, tem o meu Discord Eu vou deixar ele na descrição Vocês podem entrar no meu Discord E participar aí Porque eu tô sempre, mano, falando com vocês Converso com vocês lá Quem tiver dúvida Às vezes o pessoal me pergunta sobre o Discord Até respondo lá, tá bom? Mas o meu foco lá é conversar com vocês Tento jogar o máximo que eu posso E é claro, meu irmão Não se esquece que eu tento sempre Estar, é claro Fazendo uma livezinha Eu faço live em outros lugares E eu aviso lá no meu Discord Pra vocês, todo mundo, ficar por dentro E a gente trocar uma ideia, beleza? E bom, outra coisa, galera Agora, pra gente continuar nos notícias aqui É, eu vou fazer um vídeo específico ainda Sobre outra coisa Porém, eu quero falar pra vocês aqui, ó Sorte Royale Pacote de luxo da Steffi, galera Sim, foi adicionado aqui E, é claro A Chama Violeta está junto Nesse Sorte Royale, beleza, galera? Por quê? Porque exatamente isso, galera Chama Violeta Na verdade, aqui A Chama Violeta É assim que chama? Não lembro agora o nome Ela está disponível apenas No Cubo Mágico, galera É, Chama Violeta Está disponível só no Cubo Mágico E aí vocês podem pegar ela Completamente aí, ó Sem precisar do Cubo Mágico, né? Se você não tiver Tudo bem que eu tenho dois Mas você pode pegar lá Através do negócio ali Tá bom, rapaziada? Enfim Deixa um like no vídeo aí agora, galera Vou ficar muito feliz A Steffi está aqui No Sorte Royale Do Royale Especial E, mano Vocês podem participar Está bem legal Eu vou tentar pegar Talvez em algum próximo vídeo aí Tá bom, galera? E... É nóis, tá bom? Muito obrigado a todos Que estão acompanhando aí Deixem o like Se inscrevam no canal É muito importante Eu conto com a sua ajuda E é nóis, tá bom, galera? Link do comentário fixado Vou tentar deixar aí O máximo de código Que eu consegui Dessa nova incubadora Tá bom? Eu já entreguei vários Codiguin Em outro dia E estou sempre Botando para vocês agora também E agora quando acabar Eu vou atualizar O máximo de tempo possível Para todo mundo conseguir pegar O máximo de código Tá bom? Então é isso Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Deixa o like Valeu, falou E, ó Beijão para todo mundo Fui! Não se esquece, ó Vídeo na tela agora Para vocês acompanhar O meu segundo canal Que é um canal De vlogs Que eu estou postando notícias E, é claro, muitas coisas Cara, eu falei sobre o coronavírus Lá nesse vídeo aqui, ó Tá insano, tá bom? É isso aí Valeu, falou E eu fui Tchau!